Fala pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao canal Teclas Ideias. Meu nome é Flávio Salim e esse é o quarto vídeo do nosso VEDAC. Comecei agora, essa semana, dia 9. Então, vídeo todo dia agora, do dia 9 de novembro até o dia 9 de dezembro. Com muitas novidades, tenho, cara, muita coisa pra mostrar aqui pra vocês. Muitos conteúdos, todo dia, 6 da tarde, tem videozinho novo. Então, vários conteúdos diferentes e variados. Na verdade, eu tô fazendo esse VEDAC por conta de várias dúvidas que eu acabei recolhendo ao longo das aulas, ao longo dos tempos aí. Então, se você tiver alguma dúvida, já deixa nos comentários. Aproveitando que tá nos comentários, também se inscreve no canal. Clica no sininho pra você ter sempre acesso às novidades aí. Então, vamos nessa, tá? Então, a aula de hoje, entre aspas, é como se fosse uma pergunta. Existe, tem uma idade certa pra gente conseguir aprender piano e tudo mais? E eu digo que não tem uma idade certa, né? Então, eu já dei aula pras pessoas nos mais variados tipos de faixas etárias aí. Já dei aula pra criança, já dei aula pra adolescente, já dei aula pra jovem, já dei aula pra adultos, né? Pra senhorzinho também. Então, cara, já dei aula pra todos os tipos de faixas etárias diferentes. E pra todos os perfis diferentes de pessoas, tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm mais dificuldade, tem pessoas mais dedicadas, outras menos dedicadas, outras mais disciplinadas, que querem fazer, sério pra valer. Tem gente que não leva a sério, que não tá nem aí. Então, conforme a gente vai dando aula, você vai entendendo cada vez mais perfis, né? E idade nunca foi uma coisa que impediu alguém de fazer alguma coisa, entendeu? Pelo menos musicalmente falando. Então, nunca aconteceu de algum aluno não conseguir por conta de idade. Nunca me aconteceu isso. Então, não tem uma idade exata que, ah, fazer... Talvez, por alguns estudos aí, podem comprovar, talvez que, talvez, criança tenha um pouco mais de facilidade pra conseguir aprender e assimilar algumas coisas e tal. Então, pode acontecer da pessoa aprender não tão rápido quanto uma criança. Mas isso não quer dizer que ela não vá aprender. Isso eu posso dizer com toda certeza, até por toda a experiência com o professor que eu já tive. Então, não temos uma idade exata, uma idade que pode, essa idade não pode. Não existe isso. E também tem a questão, como eu já falei nos outros vídeos, de disciplina, né? Tem a disciplina, tem a organização, tem a paciência de você conseguir fazer um pouquinho só por dia até chegar no objetivo que você quer. Então, às vezes a pessoa quer tocar uma música que fez parte da vida dela, da história dela, e essa música traz várias memórias. Isso é muito importante pra pessoa. Então, cara, tem casos e mais casos que, às vezes, acabam servindo como um incentivo pra pessoa conseguir chegar no objetivo, na meta que ela quer. Então, tem muitas variantes diferentes, tem muitos pontos de vista aí, né? Mas o principal de tudo é dizer que não temos uma idade limite pra você conseguir aprender a tocar tanto o piano quanto o instrumento musical como um todo por aí, tá bom? Então, se isso fica feliz e ser útil, espero que você tenha entendido e entendido aí os pontos de vista todos. Novamente, se tiver algum comentário, deixa aí, escreve aí nos comentários. As dúvidas de vocês com certeza virarão vídeos. E é isso aí, beleza? Até que as ideias ficam por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.